Imagino que pelo cabelo comprido você é a esposa Eu gostaria de ser assim Não tem isso Não tem Como é que é então? É marido e marido? É, nós costumamos dizer assim, que o adulto, quando está de costas pra mim, ele é a mulher Quando eu estou de costas pra ele, eu sou a mulher Agora ficou mais complicado aí Agora que eu não entendi mesmo Ou seja, nós somos um casal ativamente passivos e passivamente ativos Tá bom, então vai de conta, todo mundo entendeu A cerimônia vai acontecer no dia 20 de agosto, na sede do grupo Atobá, no Rio de Janeiro Vai ser oficializada pelo Eugênio dos Santos, que é um ex-seminarista Vocês não acham, por exemplo, que isso é um pouco de teatro? Não, não, não Porque vocês teriam a necessidade de ter essa cerimônia, essa coisa toda? Tem necessidade sim, eu posso explicar porquê Eu trabalho pro Instituto de Estudos da Religião Nós estamos no ano onde a CNBB adotou o ano Como vai a família, né? E dentro desse tema, trabalhando com projetos de marginalidade A gente ficou refletindo, por exemplo, eu e o Claudio ia ter uma relação só pra nossa intimidade Das pessoas que a gente ama Mas acontece que a gente descobriu que tinha um lance muito maior da nossa militância Nós somos militantes do movimento homossexual já há muito tempo Então a gente achou que esse lado da nossa privacidade poderia ter um uso sim, né? Então a gente resolveu fazer o casamento no âmbito religioso, como ia ser mesmo E lembrando das muitas famílias marginais, né? Existem muitos casais homossexuais que vivem hoje, né? Eu quero lembrar a mãe solteira que tem enfrentado o preconceito Eu quero lembrar as famílias do preso também, né? Todas as famílias marginais, eu acho que esse é o momento pra gente levantar a discussão A nível nacional Nesse momento é que se pergunta E a família como vai, né? Como vai a família homossexual? Então a gente, como ia realmente instituir um casamento A gente quis abrir isso pra uma discussão mais ampla Ainda mais no momento em que o Lula abriu essa discussão E é o único que se colocou em defesa dessa instituição É, mas ele tá meio fugindo um pouco da raia, né? Tá dizendo, né? Sim, sim, pra você ter uma ideia do tamanho do preconceito, né? A gente ainda não é nenhuma noruega, não é nenhuma dinamarca Escute agora, Cláudio, né? Como é que você convive com o Adalto Que é portador do vírus HIV? Olha, com muita tranquilidade Como qualquer outra pessoa Eu estou falando isso porque saiu nas revistas todas Não dou... Sim, como qualquer outra pessoa Não tem nenhuma diferença A relação em si De muito carinho De muita solidariedade De muita amizade É isso que... E de mais amor E de mais amor Muito bem Pois é, eu gostaria de comentar isso Porque eu fico sonhando também o dia Em que as pessoas vão perguntar Pra uma pessoa Vão se lembrar de perguntar sobre a AIDS num casal Da mesma forma se alguém pergunta Se alguém... Quem é o diabético do casal? Quem é o hemofílico do casal? Quem é o doente crônico do casal? Na verdade a AIDS No conhecimento que se tem hoje em dia A respeito do vírus e da doença A gente já sabe que ela é mais uma doença crônica Como é o diabetes Então a gente sabe que Dentro dessa igualdade Tanto faz o diabético que tem que tomar insulina Como o doente de AIDS que tem que tomar AZT Então o que que acontece? Tá na hora da gente começar a lembrar um pouco mais Dessa questão De uma forma muito clara De uma nova realidade, né? Vocês moram aonde? Copacabana No Rio de Janeiro Tá difícil de morar lá, né? Que negócio lá Olha, eu ando tranquilamente a qualquer hora E... Mas aqui também De madrugada à vontade Aqui também dá um terror Aqui não tem hora Qualquer hora eles assaltam, matam E o código não muda nada, né? Eles dizem que é de menor Não pode prender Ou então dá o direito De matar de novo Você vê que a Glória Pérez Tá batalhando Pedir um milhão de assinaturas Ela arranjou um milhão e trezentos O Eli Correia no programa Um milhão Até agora Ninguém se... Tinha que justamente Todo mundo ir lá Pra votar Pra mudar o código, né? Mas o que que a gente vai fazer? Pois é, a Glória Pérez Teve fazendo um comentário Que eu achei super interessante Que foi o fato De a gente estar passando No momento Por uma campanha Contra a miséria E a grande miséria O grande flagelo Pelo qual a gente passa agora É justamente a miséria moral, né? Eu acho que não é o fato Das pessoas passarem fome Que é o motivo Pelo qual elas vão roubar, né? Eu mesmo vim De uma infância muito pobre E nem por isso Eu fui me tornar um bandido Muito bem Eu quero agradecer a presença de vocês Que vocês sejam muito felizes Na nova vida Que vocês vão... Só que a gente quer modificar A data que foi dada pela imprensa Eu estou indo para os Estados Unidos Então a gente vai casar mais cedo Antes da minha viagem, né? Que dia vai ser o casamento? 29 de abril 29 de abril No Instituto de Estudos da Religião Muito bem Muito obrigada pelo convite Espero contar com sua presença Prazer Tchau, felicidade Pra vocês tudo de bom, hein? Obrigada Pronto O dia que eu botei a peruca preta Fiquei a sua cara Eu voltei das férias de peruca preta Fiquei parecidíssimo com você Obrigado, viu? Obrigada Vai ficar igual o meu? Pois é, gente Cada cabeça é uma sentença, né? Por exemplo O senador José Sarney Ele é senador pelo Amapá E é candidato É